Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que tem chifre nesse mundo Chifrudo não é crime E não é defeito ser chifrudo Fala moçada linda, aqui quem fala é Ciel Rodrigues E eu também estou ligadinho no MegaZoom É estouro, MegaZoom E não trago a sério, brindo, brindo, brindo Eu vou dar pra mim, não sei mais uma vez Hoje é o Dia Internacional da Sofrência Mas você tem cara de que não sofre, você tem cara que faz sofrer Jamais sofrer Esse MegaZoom Esse MegaZoom Desistiu Olha, Ciel Rodrigues, você sabe o que é, né? Nem sei quem é Não? Já vou logo te adiantando que é sofrência pura Estou precisando sofrer Mesmo? Você está precisando sofrer ou o que é? Eu sofro já, meu filho Por que moça? Quem te meteu a gaia? Vou nem falar não Hoje você vai fazer ele sofrer, vai dar o troco Vou nada Vai não? Por que? Cachaça Você está com esperança de voltar? Poxa, as mulheres não aprendem Se eu fosse, se eu pegava outra aí Só tem feio É, se bem que hoje não está ajudando Mas olha que cachaça não deixa as pessoas bonitas hoje Não, Deus me livre Vou te dar um conselho, vai lá beber, vai Bebe, 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 daqui a pouco eu volto Aqui no... O que é o nome daqui? Colina Estou aqui no Colina no show do Cielo Rodrigues Com ele, Felipão, o perigote das mulheres O cara que faz mais mulheres sofrerem por metro quadrado Hoje é sofrência pura, né? Hoje é sofrência pura E Samuel, como sempre, um cara humilde Falando aí, bem da gente, mas estamos juntos Mas eu estou sabendo agora que para você conquistar as mulheres agora Você está pegando no ferro, pesado Nunca pego Nunca pego Nunca peguei Queria que você me explicasse aquela foto ali Do antes e o depois Antes gordinho, depois magrinho Como é que é? É para pegar mulher mesmo? É para pegar mulher mesmo Com a mulherada pegar no corpinho sarado Depois, tá ligado? Fazer aquele corpasso Mas a gente só faz corrida, nada de pegar no ferro Fala para mim, fala para a galera Qual que é o melhor exercício para perder peso? Aquele que você conhece, né? Só pode fazer em dois Um homem e uma mulher Quando estão juntos Sozinhos Não pode ser mais E fica a dica para vocês aí Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Hoje a noite está para que hoje? Está para perdido Ele vai dar perdido hoje É para o crime hoje Hoje vai dar só perdido? Eu vou dar outra coisa hoje É melhor não falar o que vou dar Vai dar perdido? Sai fora, dá Não Descubra Um apelo para todos os chifrudos que tem aqui Hoje todo mundo vai chorar, tá? Hoje é o dia do chifrudo Não quero chorar nem outra coisa hoje Tem que ter orgulho de ser chifrudo? Tem cara de corno pra caralho Eles tem, eu não Você não? Eu não sou corno não, só obrigado Eu sei que essa matéria vai ser cortada Eu sei que essa matéria vai ser cortada Mas todo mundo aqui é chifrudo Corno de c**** Corno de c**** Corno de c**** Você tem cara que já levou muita gaia Advogada na sofrência Advogada na sofrência? Não Por que? Advogada de c**** De c**** Você gosta? Você gosta? Você quer experimentar? Vou deixar Bora, bora, bora Segure aí, vou pegar Gostei Meu nome é Júnior, mas não levei gaia Não levou gaia? Fiquei sabendo que você levou gaia, cara Eu levei e foi gaia Eu levei e foi gaia Muitas gaias Que sacanagem Homem ou é corno ou vai ser ou já foi Tem um certo momento da vida que era um que levou corno O importante é o que importa Então tá bom, tá ruim demais Sabe o que eu acho? Eu acho que é pouco Eu acho que é pouco Veio sofrer sozinho ou acompanhado? Acompanhado, casado, 13 anos Então você não sofre não Já sofre também Sofre quem trai Eu não traio minha mulher Você é fiel Sou fiel Eu só tenho uma coisa a falar Quem não veio, perdeu Ciel Rodrigues daqui a pouco O bagulho vai tá doido O bagulho vai tá doido Tá doido, tá doido Tá sofrendo? Eu amo o Ciel mais que mil vidas Mentira É mesmo? O que você faria pro Ciel Rodrigues? Terminaria meu namoro, defini que vê ele Você tá namorando? Não Estou aqui com eles Ciel Rodrigues Mais uma vez Do Mega Zoom Olha Primeiro show que teve A Sofrência foi garantida E a Gaia foi garantida também Com certeza Pra Sofrência não precisa ser bonito A Gaia é garantida A Gaia o que? A Gaia é garantida A Gaia é garantida Com certeza E hoje vai ser aqui em Nova Venecia Sucesso Ciel Rodrigues Vem aí com música nova também Pra toda moçada Nova Venecia Vai ser histórico Você nunca tinha vindo a Nova Venecia não Ciel? Não, primeira vez em Nova Venecia E como é que é chegar essa galera doida Que ele viu Ciel Rodrigues? Olha, é uma satisfação enorme né isso Também estou bastante ansioso aqui Pra começar logo show aí E passar toda emoção que estou sentindo pra toda moçada Tem coisas que só acontecem no Mega Zoom Confundir seu nome de Ciel Rodrigues com Ciel Gomes Já aconteceu isso, não já? Já Já Estamos aqui com Ciel Gomes Ciel Gomes Ciel Gomes Ciel Gomes Ciel Rodrigues Ciel Rodrigues Opa! 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 Meu Deus do céu Eu sou seu amigo É Ciel Eu sei seu nome Seu nome é Fran Ciel Você gosta demais de Fran Ciel não né? Oi? Você gosta que chama de Fran Ciel não? Olha, o costume é mais pro Ciel mesmo A gente torneja Ciel né? Ciel Gomes, Ciel Rodrigues Quem assistiu vai saber do Ciel Gomes Vamos curtir Ciel Rodrigues agora no Colina Country Club em Nova Venecia Amor eu estou chegando Sucesso A Gaia é garantida vai A Gaia é garantida Garantida Seu nome 7 5 4 5 7 programas Vamos lá, galera! Música O senhor Rodrigues é gostoso Vou lá pegaria o senhor Rodrigues É o doce não Quer sopa? Não dá nada Mas olha esse cerveja, pelo amor de Deus, tá o senhor Rodrigues Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, olha aqui Comprou até copo, né, senhor Rodrigues Ele gostou demais Meio delícia Ô menino, eu trabalhei no café hoje No sol, na chuva Pra beber isso Pra beber isso aqui, ó Qual é o seu papel aqui hoje? Pegar quanto? Ô meu filho, eu tô Jogando uma cumba Jogando uma cumba, véi? Cumba Como assim? Jogando uma cumba Ah, não tô pegando ninguém, né Resfriado Você gosta de homem com a moreno, louro O que vi na ré, tô pegando Amiga, você não tá podendo escolher homem certo pra você Se eu encontrar algum aí, eu vou te apresentar Não seja muito feio não, pelo amor de Deus Feio não Feio não Arrumar um bonito Você não tá em condições de dizer Ah, eu quero esse Mas eu sei, amiga Um dia você chega lá Já voltou um lagartixa aqui pra apavorar, né? Lagartixa mais tarde é capaz dele chegar aí Já voltou ele aqui pra apavorar Lagartixa sumiu Ele tá apavorável Ele tá apavorável Ele tá achapado mesmo Me disseram que você é o maior pegador de Nova Venecia Sou um mero aprendiz, cara Mero aprendiz Sim Cara Só meu tipo João Martins É um mero logista João Martins Não, ele tem cara de conquistador E sorriso de conquistador Só cara, né? Mas hoje no Ciel Rodrigues As mulheres estão fáceis Porque elas vieram a sofrer Estão abandonadas O namorado brigou Deu pé na bunda Hoje não é fácil pegar elas Já não sofreram Pra verdade Eu quero é passar o rolo Eu só quero é passar o rolo Eu falo no oceano hoje Hoje vocês vieram aqui Curtir Ciel Rodrigues Já sofreu muito? Muito, bastante Tô até hoje sofrendo Tô até hoje sofrendo Não É bogaia Sim Hoje bora arrastar o chifre no chão Vem bora Bora arrastar o chifre no chão Beber Beber Ligar e chorar Batiu, batiu Bora Chamo o Samu Tá precisando? Vou tomar a glicose hoje Vocês curtem o que? Eu curti forrósia, bebida, cachaça Eu curto mulher também Qual é? Qual é? Qual é? Que vivo amor Eu quero o amor Chamo o Samu Mas que beijo gostoso É bom? É bom? É bom É melhor? É melhor do que homem Eu odeio homem Eu gosto da minha mulher Como é que é ela na hora? É língua Na hora Como é que é? É chupada Na hora Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é a língua? Como é que é? Como é que é? Eu tava querendo saber como é que é esse esquema Ó Enquada 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 Pra vir curtir o show do Cielo Rodrigues O cara tem que tá muito apaixonado É o seu caso? Rapaz, é o meu caso Eu tô daquele jeito, apaixonado Terminei com a minha namorada Agora eu tô na sofrência E o cara é o rei da sofrência Então nós vamos sofrer hoje Por que você terminou? Ela mandou eu escolher Ou a festa ou ela Eu preferi a festa Porque mulher nós acha um monte por aí Eu sou daquele jeito Se não for pra causar eu nem venho Vai pegar ninguém não, né? Vai que volta Rapaz, já peguei três Pegou três Gravou pro mega azul Você acha que tem chance de voltar esse namoro? Claro que não Vou fazer uma declaração Meu amor, me perdoa Eu te amo Volta pra mim, volta Ele pegou três e tá pedindo perdão Ela volta Depois nós conversa Só bater o contatinho que nós conversa e nós volta Homem é tudo igual mesmo, né? Falou que você não tá dando conta de pegar as novinhas Quem que era? Prefere as mais velhas? Boa Tipo você Eeeeee Isso foi uma cantada? Panela velha que faz comida boa, né? Exatamente Que que é isso novinho? 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 Dove demais, beijo Pessoal de sofrimento é boa Dizem que sofrimento é sofrimento Mas é boa demais, ó Só na roça, velho Você já tomou gaia? Quem nunca? Quem nunca? Você já tomou gaia também? Eu não sei mas acho que sim É por isso que tá sofrendo Tem mais ou menos quanto tempo que eu te conheço Me largou de lá uns 500 anos atrás Você não me quis? Quem sabia que você tá na sofrência, é verdade Doutor, você não me quis, eu te vejo pessoalmente Aí eu tenho que ficar na sofrência A esse momento eu tenho que chorar A esse momento eu tenho que chorar Pra ouvir de ser Pra você Pra você Pra você Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de caveira Amor, amor, amor Esse é pra você, Lorenzo! Fala, fala, é viado É viado É viado, é viado Eu sempre soube que você era na sofrência Eu soube prazer e satisfação A gente tá aqui pela primeira vez Na Bovenesse A irmã dele Eu agradeci a todos vocês Por essa presença maravilhosa Por esse carinho maravilhoso Por essa energia maravilhosa Obrigado de coração a cada um a vocês Eu soube a vida em vocês Não posso te dar a tapa aí, véi Bate na cara, mas ama, né? Feito do rock, né? Rapaz, a gente apoia, a gente bate Bota pra arrebentar Esse é o Rodrigues Cordãozão de prata, véi É verdade O show tá... Fica causando, hein? Além de muitas mulheres, né? O show tá sensacional, hein? Assim, muitas? É, com certeza Quantas horas? Quatro Quatro Quatro, véi Com certeza Você dá conta de mais um ano? Com certeza, você pode ser a próxima Ó, eu tô sofrendo Eu tô procurando Eu tô procurando namorado Eu tô procurando namorado Mas namorado sério Namorado sério Então você acabou de achar Ele tá feio, sabia? Os caras de hoje querem namorar não Só me conhecendo pra saber Me segue lá no Instagram Que Deus abençoe a Roberval De quem tá organizando a festa Que Deus dá muita força E sucesso e saúde pra esse cantor Tá sofrendo? Isso aqui é sofrência, né, véi? Hoje não tem negócio De passar por cima do amor, não Todo mundo tá aqui Tá sofrendo É sofrência mesmo Mas tipo assim Solteiro sim Sozinho nunca Hoje você veio sozinho não, né? Veio sozinho e deu Graças a Deus Tava trabalhando Entrei pra dentro Não bebo minha bebida dessa aqui Não bebo, entendeu? Ainda bem que você não bebe Se você beber Você tava chorando agora Com certeza Eu não bebo, não fumo Nem uso droga Graças a Deus Só bicha Isso aí você faz Aí o pai gostou Ah, papai Sandro nesse do Megazone Rocha que ela gosta Quero vir, vamos ver Ei, meu Deus Eu tô me sentindo no paraíso, Juliano Faz a pan 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 Aqui é o lugar Que tem mais mulher bonita por metro quadrado Estou com você de novo, Yara Calimã Volta aqui A melhor promoter de festas da região Não é? Não é? Promoter, Caroline Mirquet Você vai em todas as festas que você promove? Não Por que, moço? Porque tem umas que é longe, não dá Mas ela já é famosinha já, né? Ela é Não, ela é mais que eu Eu não sou não Mostra o corpo dela Dá aqui a mãozinha Dá a mãozinha Juliano Dá uma pão, Juliano Lá, 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 lá É a Nora que papai pediu Tá sofrendo Eu amo o Ciel mais que mil vidas Mentira É mesmo? O que você faria pro Ciel Rodrigo? Terminaria meu namoro e vim ver ele Você tá namorando? Não Fiquei sabendo que ela faz mais sofrer do que sofre É verdade Você mesmo? Claro Eu queria saber como é que vocês fazem pra bombear sangue pro corpo, que coração vocês não tem Tem, meu coração é molinho Minha é romântica Só fala que é romântica, pra romântica não é nada E ele aqui ó, ó Você é o cara que mais pega a mulher gostosa em Nova Venecia Não, não, não Para, para Eu não vou citar nome, mas fiquei sabendo que você pega umas três gostosas aí Para com isso, amigão Eu fiquei sabendo que ele é bom, ele Não, mas você é melhor Você, você Foi a área que mandou te filmar Ela gosta de você, sabia? Não, não Ela tá namorando ainda? Não Eu acho que não Ah, então agora pode ser nossa, né? Não, sua É, pode ser minha, né? Sua não? E a Carol, ele se pregaria, Carol? Carol Rigetti? É Não, minha amiga, minha amiga E por que você tem tanta amiga assim? Você é gay não, né? Duas gostosas dessas, se você quer como amiga Porque eu respeito as meninas, porra Me respeito, mas elas... Gostosa 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 Esse daqui, eu aposto Tá sofrendo tanto que a mulher te bateu, véi Batemos? Quebrou minha perna Quebrou meu pé Quebrou tudo, viu, moço Quebrou é tudo hoje Você vem para curar porque a mulher te bateu Mas foi isso mesmo, viu? Tem falta? É, eu acho que não, viu? É bíblico, Deus falou, amai o próximo O ex não, sou o próximo Você pode ser gato Mas uma vida já foi Falta só sei CZ, né? Olha, que tristeza Vou te convidar, então Assistir o show, bora, bora Agora, agora A gente ia acabar Vai se acabar Por quem mais certe Música 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 Muito obrigado Música